E aí galera, meu nome é Ritrobelatio, vou ensinar aí pra vocês do Poco Fone de 3,6. Agora, você vai mandar o 360 varial, você vai colocar o tamanho mais ou menos aqui, não muito atrás, mas nem muito na frente, com o meio, como se fosse um varial. O outro mais ou menos aqui na frente, e aí você vai estar pressionando o varial pra virar o Poco Fone de 3,6. O Poco Fone de 3,6 é um giro de 360, mas só com o skate. Fazer isso, aí você vai fazer a alavanca, virar o Poco Fone de 3,6, quando você vê que está aqui em caixão, já coloca o outro, é mais ou menos assim. Esse é o Poco Fone de 3,6. Música 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 Valeu aí, galera. Galera, espero que vocês tenham alguma coisa, se variar os 3 meses, você pode estar adquirindo o GAM, o que você quiser. Boa sorte e boa sessão aí. Valeu. Música 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 Música